E Deus criou o burro e disse, serás burro, trabalharás incansavelmente de sol a sol, carregarás fardos nas costas, comerás pasto e não terás inteligência, e viverás 30 anos. Aí o burro respondeu, farei tudo isso meu senhor, porém viver 30 anos é demais, dá-me somente 10 anos. E assim Deus o fez. E Deus criou o cachorro e disse, serás um cachorro, cuidarás da casa dos homens e serás seu melhor amigo, comerás a comida que te derem e viverás 20 anos. E o cachorro também respondeu, farei tudo isso, porém viver 20 anos é demais senhor, dá-me somente 10 anos. E assim Deus fez. E Deus criou o macaco e disse, serás um macaco, pulará de galho em galho, fazendo atrapalhadas simpáticas, será divertido e viverás 20 anos. E o macaco respondeu, meu senhor, tudo isso e viver 20 anos pode me dar só 10. E assim Deus fez. E finalmente Deus criou o homem e lhe disse, serás o homem, o único ser racional sobre a face da terra. Usarás tua inteligência para subjugar os demais animais da natureza. Dominarás o mundo e viverás 30 anos. E o homem respondeu logo, né, serei o mais inteligente dos animais, dominarei o mundo, porém viver 30 anos é muito pouco senhor. Dá-me os 20 que o burro recusou, os 10 do cachorro e os 10 do macaco. E assim Deus fez. Por isso o homem vive 30 anos, se casa e passa a viver 20 anos como burro. Trabalhando de sol a sol, carregando tudo sobre seus homens, depois se aposenta e passa a viver mais 10 anos como cachorro. Cuidando da casa, comendo do que lhe dão. E então fica velho e vive mais 10 anos como macaco, saltando de casa de um filho e do outro, fazendo palhaçada para divertir os seus netos.